Fala galera, beleza? Estou aqui para mostrar as locomotivas Rumo que saiu da Bitec em Contagem E se você não for inscrito no canal, se inscreva-se Curtem o vídeo e compartilhem Locomotiva 783 Os para-choques estão soltos Vou voltar aqui só para mostrar os para-choques estão soltos Essa é a 783 A C44i Da Rumo 782 783 Não sei se tem uma visão da 783 totalmente Como disse anteriormente O para-choque dela Das duas estão soltos Estão soltos Agora Mostrar 782 Capacidade do tanque 18.500 litros Resulto Tempor Adele 17.500 litros A CIDADE NO BRASIL 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 782 BANDEIRA DO BRASIL A PLACA DELA 782 Tem até um retrovisor Para ajudar Para-choque Só vou mostrar A placa de identificação Da 783 Vou passar aqui agora 783 783 782 782 E do mais é isso, galera Espero que tenha gostado Curtem e compartilhem Se inscrevam aí no canal Se não for inscrito ainda É isso aí Tudo mais? Valeu